Uma câmera de segurança registrou quando os criminosos chegaram na casa da vítima na noite de terça-feira no Residencial Recreio Panorama, em Goiânia. Era por volta das 10h20 da noite, quando a mulher aparece e vai até a porta da casa. Em seguida, ela chama os compassas. Um homem e outro adolescente aparecem no vídeo e os três entram juntos na casa. A imagem não mostra, mas lá dentro, os criminosos assaltaram e mataram de forma covarde o dono da residência. E Delberto José da Silva, de 48 anos, levou um golpe de faca nas costas. A vítima morreu na hora. Segundo a polícia, além dos três criminosos que aparecem na imagem, mais um adolescente também participou do crime. Logo depois de matar Delberto, o grupo roubou vários objetos, como a televisão e também roupas. O que mais contribuiu para que a polícia conseguisse ligar os quatro criminosos ao crime que aconteceu na noite anterior foi essa camiseta. Ela pertence à vítima, inclusive da mesma empresa que a vítima trabalhava como fotógrafo. Os bandidos estavam no carro desse homem, que foi levado da casa na noite do crime. A polícia soube do assassinato de Delberto no residencial Recreio Panorama somente na quarta-feira pela manhã. Já foi divulgado a placa do veículo roubado e nós iniciamos as diligências. A polícia militar inteira iniciou as diligências no sentido de localizar esse veículo. Durante o patrulhamento aqui à tarde, a equipe localizou ele bem aqui, próximo ao setor Orlando de Moraes. Nesse período de tempo já caiu a ocorrência de um indivíduo esfaqueado no estabelecimento comercial. Depois de matar Delberto, os quatro suspeitos foram para o setor Orlando de Moraes. Segundo os vizinhos, o jovem e as três meninas batiam nas portas das casas, na rua OM30, para pedir comida para os moradores. Como ninguém abriu as portas, eles foram até um comércio que estava aberto e pertencia ao senhor Dorgival Frazão da Silva. O idoso estava sozinho e também foi assassinado a facadas pelos quatro criminosos, que queriam dinheiro e objetos de valor. Os suspeitos ainda tentaram fugir, mas foram presos pelos vizinhos do idoso. Nesse vídeo, o jovem que tem 22 anos e várias passagens, segundo a polícia militar, confessa o crime e tenta justificar os assassinatos. Aí ele me armou casinha para o cara, senhor. Aí eu fui, aí eu peguei e matei o cara, que o cara reagiu. Aí eu peguei e vim cobrar a pesada do cara também aqui, aqui no Orlando de Moraes. Além dele, a polícia também apreendeu outras três meninas que também teriam participado das mortes. Todas menores, de 13, 15 e 16 anos. Duas são irmãs. São duas irmãs. E a motivação desse segundo crime aqui no Orlando de Moraes, segundo elas, seria porque em agosto desse ano, uma delas trabalhou de faxineira aqui na casa da vítima por um período de dois dias e ele teria abusado dela sexualmente. Seu Dorjival tinha 67 anos e seis filhos. Ele era separado da esposa. Os vizinhos não quiseram gravar entrevista, mas contaram que ele era um homem bom, prestativo e muito conhecido na região.